Avenida Pedro Cheira Pro. Você ouve o Jornal Eldorado. Destaque Internacional. A gente traz informações aqui sobre o cenário internacional partido do México, que pediu que o Equador seja suspenso da ONU no processo que apresentou contra o país na Corte Internacional de Justiça em Haia pela invasão de sua embaixada em Quito para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. Segundo o México, o objetivo da denúncia é garantir a reparação do dano moral infligido ao Estado mexicano e aos seus cidadãos. Ao listar as reivindicações do México, a ministra mexicana das Relações Exteriores destacou que o país também busca restabelecer um precedente para que um país que haja como Equador seja definitivamente expulso das Nações Unidas. O presidente mexicano López Obrador disse que espera que a comissão haja rapidamente perante a queixa apresentada. O Banco Central da Argentina reduziu sua taxa de juros de referência em 10 pontos percentuais para 70%. Esse foi o terceiro ajuste desde o que o presidente ultraliberal Javier Milley assumiu o cargo em dezembro de 2023. A mudança em relação ao nível anterior de 80% ressalta a confiança do governo em reduzir a inflação, que está chegando a mais de 275% ao ano. Em comunicado, o Banco Central declarou que após a correção inicial dos preços relativos em dezembro de 2023, observa uma desaceleração pronunciada da inflação, apesar do forte efeito estatístico tardio que a inflação carrega em suas médias mensais. O banco acrescentou que desde que Milley assumiu o cargo, a base monetária foi reduzida substancialmente, o que ajuda a absorver a liquidez e a conter os aumentos de preços. Analistas estimam que o índice novo de inflação fique em 12% para o mês, enquanto o governo acredita que deve ficar perto de 10%. Isso representa uma queda em relação ao pico de mais de 25% registrado em dezembro, após uma forte desvalorização da moeda por Milley. As políticas fiscais rígidas de Milley melhoraram o humor dos investidores na Argentina, impulsionando ações e títulos, embora os níveis de pobreza estejam aumentando, junto com uma recessão econômica à medida que a atividade, a produção e o consumo caem. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, os quatro governadores de direita que comandam as gestões de São Paulo, Minas, Paraná e Goiás, ostentam índices de aprovação superiores aos do presidente Lula em seus estados. Os quatro governadores são apontados como possíveis pré-candidatos à presidência em 2026, em eventual disputa com o próprio Lula. Ronaldo Caiado, por exemplo, já colocou publicamente que pretende concorrer. Tarcísio tem sinalizado a intenção de concorrer mais uma vez ao governo de São Paulo, já que é o único dos quatro ainda em primeiro mandato. Romeu Zema e Ratinho Júnior têm apontado ser cedo para falar no assunto. De acordo com o levantamento da GenioQuest, a maior discrepância se dá em Goiás. Por lá, enquanto Caiado é aprovado por 86% de eleitores, Lula registra aprovação de 49%. Há também diferença expressiva no Paraná, onde a gestão de Ratinho Júnior tem 79% de aprovação e 17% de desaprovação, enquanto Lula é aprovado por 44% e desaprovado por 54%. A questão é que o petista e esses governadores estalou em lados opostos nas eleições municipais, principalmente em suas capitais. Em São Paulo, por exemplo, Lula vai apoiar o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, enquanto Tarcísio vai de Ricardo Nunes, o atual prefeito. Afinal, o que explica a boa avaliação desses quatro governadores nos seus respectivos estados? O governo Lula sofre maior resistência por causa da polarização? Como esses índices interferem na eleição municipal e na corrida para 2026? Sobre o assunto, Emmanuel Bonfim conversa com o cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva. Olá, Bruno! Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Olá, Emmanuel! Bom, Bruno, os governadores desses quatro estados, São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais, são governados por representantes políticos que estão à direita, no espectro político, e não foi por acaso que a Quest mediu nesses quatro estados, o resultado dessas pesquisas mostraram que eles têm melhores índices de aprovação do que o presidente Lula, do que o governo Lula. E comece te perguntando, primeiro, se cabe a comparação, a aprovação de governador e a aprovação de presidente, e se isso pode ser explicado, o resultado positivo deles acima da taxa de aprovação do presidente Lula, se isso pode ser explicado pela diferença ideológica ou se há outros elementos, Bruno? Primeiro, a comparação em si, de maneira rasa, ela é complexa, né, Emmanuel? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós estamos falando de representantes políticos que dão, vamos pensar em essência, que dão respostas a um conjunto de políticas e serviços públicos que são distintos. Então, avaliando de um ponto de vista racional, vamos dizer assim, do que eles fazem. Então, vamos dar um exemplo clássico, né? Se a situação de segurança anda bem no Estado, provavelmente o governador pode ter uma percepção um pouco mais positiva. E isso não afetar absolutamente nada no governo federal, se quem está respondendo do outro lado tem razoável na sua cabeça de quem é quem é a responsabilidade. Agora, se a economia não vai bem e, de repente, o Estado está caminhando de um jeito diferente, ele fala, ó, o governador aqui está fazendo mais a diferença do que o presidente da República. Então, assim, é muito complexo, né? É muito complexo você conseguir mensurar o fenômeno dessa forma, por simplesmente pensando no percentual. Isso é o primeiro ponto, pensando do ponto de vista de que nós teríamos ali também, né, um cidadão, um eleitor ideal que está entendendo toda essa divisão. Agora, pensando do ponto de vista do que isso representa para nós, olhando sobretudo a partir dos últimos resultados eleitorais que nós tivemos de 2022, aí começa a nos dizer coisas interessantes quando nós observamos os governadores em relação aos próprios governadores, o presidente em relação ao próprio presidente, seu desempenho eleitoral, e, no geral, o que isso pode significar, o que tipo de caminho isso está nos apontando, em termos de preferência política e em termos de percepção do jogo político. Aí, ok, né? Aí a gente começa a ter um caminho, na minha visão, um pouco mais interessante. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar aqui por status para a gente ter uma dimensão. Então, você pega em São Paulo, por exemplo, onde o Lula, nas últimas eleições, teve 44,7% dos votos, ao passo em que Jair Bolsonaro teve 55,2%. E aí você olha o Lula, que a aprovação na pesquisa da Quest no estado de São Paulo tem 50% e 48% desaprova. O que isso nos mostra, de alguma forma, a despeito dos dados? Mostra que o Lula, por ter essa aprovação superior em relação àqueles que desaprovam, de algum modo consegue caminhar na percepção da maioria do estado como algo que está bacana. Só que, do outro lado, como você tem um percentual muito alto que desaprova, mostra, de alguma forma, o quanto, até o próprio Felipe Nunes, da General Quest, usa bastante esse termo, tem escrito sobre isso, inclusive, quando você tem essa espécie de calcificação da polarização mesmo no Brasil, uma coisa meio sedimentada, dividida. Muito bom, nós ouvimos aqui o cientista político Bruno Silva, coordenador de projetos do movimento Voto Consciente. Sempre bom papo, muito obrigado e até a próxima, Bruno. Eu que agradeço, Emanuel. Um forte abraço para você, para todos os ouvintes do Estadual Notícias. Até a próxima, valeu. Tem a participação, também demanda um bom fim no podcast Estadual Notícias, que você já sabe, fica disponível para você ouvir sempre nas plataformas digitais, de qualquer plataforma, Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfim, o lugar que você preferir ouvir e compartilhar por aí. Jornal Eldorado Editorial Estadão O presidente Lula decidiu baixar a conta de luz dos brasileiros na marra. Inspirado por sua criatura, Dilma Rousseff, que praticamente quebrou o setor elétrico quando forçou a redução do preço da energia elétrica entre 2012 e 2013, Lula recorrerá a uma gambiarra para aliviar um pouco os orçamentos familiares, preocupado que está com a queda de sua popularidade. Por meio de medida provisória, o governo vai pegar dinheiro emprestado para pagar o crédito tomado pelas distribuidoras de energia em nome dos consumidores, para suportar tanto a pandemia de Covid-19 como a grande seca que reduziu os reservatórios de água em 2021 e 2022. Esse passivo está embutido na conta de luz. Na manobra, o governo vai securitizar 20 bilhões de reais que tem a receber da Eletrobras nas próximas duas décadas como parte do processo de privatização. Ou seja, o governo estará, na prática, antecipando esse recebimento por meio da emissão de títulos, pagando juros por isso. Nas contas do governo, tudo isso resultará numa redução de até 5% nas contas de luz. Eis a tal boa notícia que Lula persegue para apaziguar eleitores zangados com a falta de rumo de seu terceiro mandato. Mas se trata de um presente de grego. O governo escolheu deixar de receber o dinheiro da Eletrobras no futuro para bancar uma bondade fugaz no presente. Foi exatamente o que aconteceu depois da infame medida provisória 579, baixada em 2012, pela então presidente Dilma para fazer a conta de luz recuar prometidos 20%. Houve mesmo uma redução, resultado da pressão do governo sobre as distribuidoras para que aceitassem reduzir tarifas, deixando de receber por investimentos feitos em troca da prorrogação das concessões. No entanto, em pouco tempo, os custos para essas empresas dispararam e esse rombo foi financiado nos anos seguintes pelos consumidores. E o setor elétrico nunca mais se recuperou desse baque. Mas uma das especialidades do PT é repetir erros na esperança de que os resultados sejam diferentes. Se estivesse realmente interessado em baratear de forma estrutural as tarifas de energia, o governo enfrentaria os lobbies que conseguem manter esses penduricalhos que tanto encarecem a conta de luz e que nada tem a ver com o consumo de energia elétrica. O fato é que a conta de luz se tornou uma fonte descontrolada de recursos para sustentar subsídios ao setor elétrico que deveriam estar no orçamento, submetidos ao escrutínio público. Não é por acaso que essa prática nefasta começou no governo Dilma, que repassou ao consumidor a fatura de sua insanidade. Não há razão para acreditar que agora será diferente, mas isso não tem a menor importância para o lulopetismo. Nos cálculos dessa turma, o barateamento da redução da conta de luz como efeito da medida provisória ora assinada por Lula, pode ter efeitos positivos até 2026, ano em que provavelmente o presidente buscará mais uma reeleição. É essa a única conta que importa para Lula. Esta é a opinião do Estadão. Eldorado FMM ZYS 349 89,7 MHz Manaus Uma emissora da rede Tiradentes de Rádio e Televisão Limitada Aconteceu por aí Você ouve aqui Manhã de notícias Oferecimento Dunlop é na Pneu Forte Distribuidor exclusivo dos pneus Dunlop na região norte A melhor carne da cidade pelo menor preço só no baratão da carne é barato mesmo Cartão a bancar O cartão completo feito pensando em você Casa das Correias Cada dia mais perto de você Quintas de São José do Rio Negro O melhor da vida todos os dias Atenção emissoras da rede Tiradentes Ao top de 5 segundos Manhã de notícias Manhã de notícias A notícia em primeira mão Jornalismo de verdade Você ouve aqui Tudo que acontece no mundo e na cidade Você ouve aqui Na sua programação Muito mais informação Manhã de notícias Já está no ar Paco reto Passo a frente Aqui na Tiradentes Manhã de notícias Já está no ar Paco reto Passo a frente Como Ronaldo Tiradentes São sete horas e trinta e nove minutos Manhã de sexta-feira Manhã de sexta-feira Dia doze de abril de dois mil e vinte e quatro Nós estamos começando o Manhã de Notícias A partir de agora As notícias de Manaus Do Amazonas Do Brasil E do mundo Tudo que acontecer em qualquer lugar do planeta Nesta manhã Você vai ouvir aqui Em primeira mão Vamos aos destaques Do programa de hoje Começando com Charles Fernandes Permissionários Recebem espaço público Totalmente revitalizado Melhorando condições de trabalho De feirantes E frequentadores De área de compras Localizada no bairro São Jorge Zona Oeste de Manaus Agora o destaque De Sara Alencar Com ofertas Que podem chegar Em até Noventa e seis por cento De desconto Bancos promovem Mutirão de renegociação De dívidas Agora o destaque De Marcos Pontes Final do Barrezão Dois mil e vinte e quatro Amazonas e Manaus Se enfrentam Em busca Do título estadual O destaque De Andréa Vieira A feira folclórica De Manaus É uma das opções Para o entretenimento Da família No fim de semana Confira mais detalhes Sobre o que fazer Para se divertir Na Agenda Cultural Sou eu E vamos ficar com você Eu aqui A toda a nossa equipe Estaremos com você Esta manhã De sexta-feira Dia doze de abril De dois mil e vinte e quatro Tentando levar sempre A melhor notícia Quando a gente Não puder levar A melhor Que ela seja A mais atualizada Do dia Daqui a pouco Os nossos repórteres Trazendo As informações Da cidade As informações Comunitárias O Nilton Correia Que está lá no BNC Trazendo as informações Da política O que está acontecendo Na política amazonense E os nossos Os nossos colegas Lá no BNC O Nilton Correia O BNC Trazendo as informações Da política E os nossos repórteres Com as informações Comunitárias Eu aqui na retaguarda Sempre trazendo As informações Do Brasil E do mundo Nesta manhã De sexta-feira Dia doze de abril Vamos chamando logo O Marcos Pontes Ele está chegando Trazendo as suas Primeiras informações De hoje Fala Marcos Pontes Fala Ronaldo Bom dia para você Para os nossos Telespectadores Quem nos acompanha Pelas emissoras de rádio Pela internet Nós estamos aqui Protegidos Dessa chuva Intensa Torrencial Que cai Sobre a cidade De Manaus Desde a madrugada É uma chuva forte Que vem trazendo Problemas especialmente Para o trânsito Neste momento Temperatura Onde nós estamos No cruzamento Da Salvador Com a Maceió Por aqui A temperatura É de 26 graus Hoje Nós vamos ter Máxima De 30 Mínima De 25 graus E temos 95% De chances De chuva De termos Uma Manaus Assim Nesta situação De acordo Com o Instituto Nacional De meteorologia Então muita chuva Para hoje É na cidade De Manaus De acordo Com as informações Do Instituto Nacional De meteorologia Trânsito Apresenta Problemas Na capital Alerta De semáforo Apagado Por falta De energia Elétrica Na avenida André Araújo Com as ruas Gabriel Gonçalves E Sátiro Dias Também Temos informações Que a avenida Noel Núteos Perto do shopping Samaúma Está com chuva Intensa E pontos De lentidão Torcoa Tapajós Perto do clube Municipal Fluxo intenso De veículos Muita chuva Na região Também E muita lentidão Na avenida Brasil Compensa Perto da prefeitura No sentido Centro Tem um veículo Em pane mecânica Que está sendo retirado Pelos agentes Do Instituto Municipal De mobilidade urbana Na avenida Humberto Calderaro Antiga Paraíba Um carro Capotou Motorista Perdeu o controle Capotou Não há informações Sobre o estado De saúde dele Mas durante a chuva Ele perdeu o controle E capotou Essa informação Que nós temos Também Temos a informação Que tem um problema Lá na Na Itaúba Perto da bola Do Itaúba Houve um acidente Envolvendo um carro E um ônibus Do transporte coletivo Isso aí também Está trazendo lentidão Para o trânsito Na região Já que a bola Do produtor Está parcialmente Interditada Por conta da obra Que acontece por lá Então Esses são os problemas Do trânsito Na cidade de Manaus Na manhã Desta sexta-feira Ronaldo O Centro de Educação Tecnológica Do Amazonas Está divulgando Um edital Com 5.347 vagas Para a qualificação Profissional Para os municípios Do interior do estado As inscrições Começam terça-feira Da próxima semana Que vem Da próxima semana Desculpem Dia 16 E vão até quinta-feira Dia 18 Horário de Manaus Segundo o órgão Os cursos São gratuitos E visam A capacitação Qualificação Formação E aperfeiçoamento Profissional De curta duração Em diversas áreas As aulas serão Presenciais Em unidades do CETAM Nos municípios Então repito Essas inscrições Começam só A partir da próxima Terça-feira Falando agora De Big Brother Brasil A Beatriz Como todo mundo esperava Foi eliminada Na eliminação Desta última Quinta-feira Ela teve Mais de 80% Da preferência Do público Para deixar O reality show E está eliminada Teve chororô Teve demora Para sair Lá Da área Onde fica A confinação Dos participantes Teve que ser chamada Pelo Oscar Schmidt Para poder deixar O local E acabou Saindo do programa Como todo mundo esperava Agora Está acontecendo A prova Do finalista Não é do líder É a prova Do finalista Apenas a Alane E o Davi Estão participando Neste momento A Isabelle Desistiu Junto com o Matheus Agora Tem uma pergunta Circulando na internet Após a eliminação Da Beatriz Quem é o mais odiado Na casa Neste top 4 Quem está levando O mais odiado É o Davi Com 38,8% Seguido da Alane 36,92% A Isabelle 13,23% E o Matheus 11,04% Então A Isabelle Já está No top 4 Do programa Talvez ela indo Para o paredão Decidindo aí Quem sai Se o Davi Ficar como vencedor Dessa eliminação Que está acontecendo Agora Na verdade Para ver quem é O primeiro finalista Aí a coisa Fica difícil Para a Isabelle Porque Ela é menos querida Que a Alane E menos querida Que o Matheus Na verdade Ela é um pouco melhor Do que a Alane Mas está ali Disputando palmo a palmo Fica um pouco difícil Para ela Vamos ver o que vai acontecer No decorrer Dessa decisão Da prova Do finalista Para saber Para fazer uma análise Mais aprofundada E clara Da situação Da Isabelle No final No encerramento Agora Do BBB 2024 Ronaldo Tiradentes Obrigado meu caro Marcos Pontes Esta final Que está valendo Um carro Carro zero quilômetro E um lugar Na final É uma disputa Muito importante São sete horas E quarenta e sete minutos O Charles Fernandes Está chegando Trazendo as primeiras Informações de hoje Fala Charles Fala sim Ronaldo Tiradentes Muito bom dia Para você Muito bom dia A todos Que nos acompanham Nesta manhã Trazendo as últimas Informações Da área policial Um homem Identificado como Marcos da Silva Lima De cinquenta e cinco anos Sofreu uma tentativa De homicídio Na noite Desta quinta-feira Vítima foi esfaqueada Diversas vezes E o crime Aconteceu em frente A feira da Manaus Moderna Zona Central De Manaus Marcos da Silva Lima Seria De acordo com testemunhas Morador de rua Foi socorrido Por uma equipe do SAMU Encaminhado A um pronto-socorro O autor Da tentativa De homicídio Conseguiu fugir Não foi identificado A polícia Também não sabe As razões Pelas quais Levaram esse homem A ser esfaqueado O caso Vai ser agora Acompanhado Pelas autoridades Também Ronaldo A polícia Está registrando Uma outra tentativa De homicídio Durante a noite Madrugada Aconteceu na zona leste Da cidade Na comunidade Valparaíso Bairro Jorge Teixeira Zona leste Da capital Uma mulher Identificada como Antônia Lemos Rodrigues De 41 anos Ela sofreu A tentativa De homicídio Após ser Atingida Por ao menos Dois tiros Disparados Por um homem Ainda não identificado Nós temos um vídeo Que mostra O momento Desse crime Esse Suspeito Aparece Rendendo Um homem Esse homem Que vai à frente Do autor Dos disparos Ele inclusive Está com as mãos A cabeça Momento que ele Se aproxima Da mulher Do alvo Desses disparos E ali Quando ele está Próximo da mulher O homem Que está com um revólver Acaba atirando Nessa Nessa mulher Identificada Repito Como Antônia Lemos Rodrigues A polícia Investiga o caso Antônia foi socorrida Encaminhada A uma unidade De saúde Ao hospital E pronto-socorro João Lúcio O estado é grave E a polícia Agora também Investiga A motivação Desta tentativa De homicídio Informar ainda Ronaldo Que a polícia Pede a colaboração Da sociedade Para localizar Uma jovem Que está desaparecida Identificada Como Micaela Pacheco Nunes De 14 anos Quem acompanha Pela TV Pela internet Está vendo a foto Da Micaela A jovem Sumiu No bairro Planalto Zona centro-oeste Da cidade Ela foi vista Pela última vez Na quarta-feira Desta semana Na rua Sicília E não deu mais notícias Qualquer informação Sobre a localização Dessa jovem Micaela Pacheco Nunes Entre em contato Com a polícia 991 15 1284 Esse é o Disque Denúncia Da Delegacia Especializada Em Proteção A Criança e Adolescente Você também pode formalizar A sua comunicação Por meio do número 181 Estamos agora Ronaldo Na Avenida Djalma Batista Nas proximidades Do cruzamento Com a rua Pará E também com a João Valério Trânsito intenso E muita lagada Pista Motorista Passando com muito cuidado Nessa região Porque está apresentando Alagação E é claro Isso pode ocasionar Acidentes Motorista Você que está no trânsito Atente E redobre os cuidados Ronaldo Muito obrigado Meu caro Charles Fernandes Agora 7 horas 51 minutos Eu vou convocar O colega Newton Corrêa Que está lá no BNC Para um bate-papo Aqui nesta manhã De sexta-feira Dia 12 de abril Alô meu querido Newton Bom dia Alô Ronaldo Tudo bem Bom dia para você Bom dia a todos Que nos acompanham A partir de agora O Newton O Rio Negro De ontem para hoje Subiu 10 centímetros Só para a gente comparar Ele vinha subindo 3 4 3 1 Chegou a subir apenas 1 Mas de ontem para hoje Deu uma reagida Subiu 10 centímetros Eu estou comparando aqui Com os últimos anos No ano 2021 Ele subiu 6 centímetros Na mesma data 2022 Encheu 5 centímetros Em 2023 Encheu 3 centímetros E hoje Enche 10 centímetros Será que o Rio Negro Está reagindo Newton? Será que vai reagir Interessante esse número Você vê que Esse fenômeno De subida e descida Ele Nos últimos anos Tem sido muito atípico Do que tradicionalmente Vinha acontecendo Porque Aquela subida Que foi a maior 2021 Os grandes movimentos De cheia Ocorreram Ronaldo Nos meses De novembro Dezembro Janeiro e fevereiro Tivemos um movimento Muito grande Tanto que Aqui no programa Em fevereiro Com a ajuda Do nosso querido Morador Lá da Da zona sul De Manaus Nós tivemos Ali Já Uma Suspeita Que teríamos A maior Enchente Daquela ocasião E aconteceu Realmente Entrapassamos ali A casa De 30 30 metros Agora No entanto Nós estamos No mês de abril Que é o mês Em que o rio Começa a se acomodar No entanto É exatamente Hoje Um dia De abril Que a gente Está registrando Nesse Décimo segundo Dia do mês Uma cota De Dez centímetros E muito Diferente Do que Aconteceu No comportamento De dois mil e seis Estava subindo De dois mil e vinte e um Estava subindo A seis centímetros De dois A quatro De dois mil e vinte e três A três E assim Só para quem Acompanha Esse histórico O movimento De subida Ainda é Tão lento Que a gente Ainda Não está Próximo Da terceira Maior subida Do rio Nós estamos Abaixo Da segunda Menor Gente Que foi Registrada Em dois mil e doze Porque a menor Foi em dois mil Vinte e seis Que foi de vinte e um Metos e setenta E sete centímetros Ok, Nilton O Amazonas É um grande Importador De peças De equipamentos Porque nós somos Um polo Industrial E dependemos De insumos Importados A nossa exportação Ainda é muito Pequena Embora sendo Pequena Esse número Tem crescido Bastante Não é? É, exatamente O número O número De exportadores No estado Do Amazonas Cresceu E cresceu Em número Reais Em dinheiro Esse movimento Mas um Crescimento Importante Se deu Entre as Médicas Grandes Empresas Esportes Do Amazonas Do Amazonas Porque elas Agora são Mais Saltaram De 271 Empresas Em 2022 E passaram A 288 Em 2023 Com um crescimento De mais de 6% Alcançando Alcançando aí Ronaldo O valor exportado De quase 5 bilhões Em reais E aí A importância De se ter Essas empresas Aqui Não é esse O caráter Da Zona Franca De Manaus De exportação Muito pelo contrário É mais Uma tentativa Do Brasil Não importar Produtos Como por exemplo De ar-condicionado De aparelhos De TV De computadores Então Para não importar O Brasil Invexe Na Zona Franca De Manaus Como alternativa De De produzir De ter Sua própria produção Então As grandes Tivou um faturamento De quase 5 bilhões Mas o movimento Não tanto animador Entre as pequenas Porque Elas Reduziram Elas aumentaram Um pouco De 49 Para 53 E tiveram Um faturamento Muito pequeno Um faturamento Que chegou aí A menos de 400 milhões De reais Em relação Ao que Havia faturado No ano Foi de 922 Milhões De reais O Nelton Está pegando Muito mal Para o Capitão Alberto Neto Principalmente Pela condição De ser candidato A prefeito De Manaus Faltando Seis meses Para a eleição Ele votou Ele votou Pela 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 soltura Pela soltura Do mandante Do assassino Da vereadora Marielle Franco É o segundo É o segundo voto Que o Alberto Neto Dá esse ano Na contramão Contrariando O que diz A vontade De popol Votou Esse ano Lá na reforma Tributária Contra a reforma Tributária Uma reforma Tributária Que todos Dizem que é Benéfica Para a zona Franca de Manaus E agora Voltou Contra a soltura Esse negócio De seguir Bolsonaro A ferro E fogo Está dando Prejuízo político Para o Alberto Neto É no caso Ele não foi O único A bancada Que votou É a favor Da soltura Do mandante Do assassinato Da Marielle Franco O outro Deputado Foi o deputado Saulo Viana Mas É Para o Alberto Neto A fatura Chega mais cedo Porque é ele Que está No foco Da mídia É ele Que está No radar Dos eleitores Porque ele é Pré-candidato É Candidato A prefeito De Manaus Então Essa crença Evidentemente Está chegando Mais cedo Para ele Porque Porque um candidato Ele não é só Cobrado Pelo Pelos projetos Pela ligação Política E ele acredita Muito Essa campanha Ao Bolsonaro Por isso Voltou Na contramão Da bancada Do Amazonas No fim Do ano passado Na aprovação Da reforma Tributária Que era Excepcional Para a zona Franca De Manaus E hoje A gente passou A semana toda Falando Dos números Positivos Da zona Franca De Manaus Polo industrial De Manaus Que é uma Consequência De se ter Um polo Industrial Com estabilidade Jurídica Mas O Alberto Neto Foi na contramão Seguindo uma orientação Do Bolsonaro Na votação Da reforma Tributária Para impor Uma derrota Ao seu adversário O governo Ainda que Fosse Uma votação Que prejudicasse O país No nosso caso Prejudicava A zona franca De Manaus E agora A votação Dele Seguindo A orientação Do Bolsonaro Tentando impor Ao governo Uma derrota No caso Do Chiquinho Brazão Pela manutenção Da prisão Dele Deputado federal Essa prisão Tinha que ser analisada Na câmara Dos deputados E assim Aconteceu Tanto na CCJ Quanto no plenário E o deputado Alberto Neto Apesar Da candidatura Dele Ele se manifestou Pela soltura De uma De uma De um De um Deputado Que é acusado De um crime Contra a vida Que é acusado De relações Com as milícias Do Rio de Janeiro Então Ele vai ser Ele vai ter Os méritos dele Da política Mas vai ser cobrado Também Pela conduta pessoal Os valores Da vida Nesse caso Um crime Contra a vida Pesa muito Contra ele E essa semana Agora Ontem Eu vi Nas redes sociais Um ataque Muito forte Tem os comentários Que se abrem Contra o capitão Alberto Neto São comentários Muito pesados Muita rejeição E o O movimento Que ocorre Logo depois De ele se manifestar Favorável A soltura Do Chiquinho Brazão Ô Newton Houve um Uma informação Que circulou Em Manaus Nos mídias políticos É que o Amon Teria escolhido O Deputado Ricardo Nicolau Para ser o seu vice A informação Que circulou Foi o seguinte Ricardo Nicolau Assina a ficha Do PSDB Para ser o vice Candidato a vice Na chapa Do Amon O PSDB Faz Federação Está federado Com o partido Com cidadania É o partido do Amon Eu procurei falar Com o pessoal Do entorno do Amon Essa informação Não procede O Amon Esteve conosco No programa No início Desse processo Político Aí desse ano Deu uma entrevista No programa E disse que O desejo dele É ter uma mulher Como vice Então essa história De que o Ricardo Nicolau Já é o vice Do Amon É fake news Não tem nada Disso confirmado É Eu me prendo Aos fatos É fato Que O Ricardo Nicolau Se filiou Ao PSDB E é um nome Que pode Vir a ser Vice Ele tem Um histórico Foi candidato A prefeito Na eleição Passada Teve uma boa Votação Em Manaus Ele foi Abatido Já no Pringido Os ovos Do primeiro turno Das eleições Quando O Prefeito Então prefeito Arthur Neto Fez campanha Contra ele Então ele é O nome Imediato Aquela eleição O resultado Do pleito Passado Estava no Solidariedade Mas o Solidariedade A gente Falou aqui Está com aquele Problema De comando Tem uma Instabilidade Jurídica Então ele trocou Saiu Do Solidariedade Foi para o PSDB Mas Eu conversei Com o Ricardo Nicolau E ele também Nega Ele diz que não Ele falou Não A conversa Que eu tive Foi o seguinte Não amigo Não procede Perguntei dele Se procedia A informação Ele disse que não Que não procedia O Zucca Zucca Brasil Entrou em contato Essa semana Com o Beto Nicolau Que é O irmão Do Ricardo Nicolau E que tem uma Movimentação política Muito grande Tem uma liderança Dentro da família Ele foi De acordo com O Juliano Com o Zucca Vemente dizer Não procede Que é Fique News Bom Agora vamos falar Sobre O leilão Do Rio Madeira O governo Acelera o processo De leilão Do Rio Madeira Está leiloando o que Na verdade Nilton Então Ronaldo Eu participei Ontem Na FIAM Na sede da Federação das Indústrias Do Estado do Amazonas De uma Reunião Com o diretor Da Da ANTAC Que Não sei se ainda está aqui Mas esteve Aqui Essa semana O nome dele Ronaldo O Wilson Lima Que não é o governador O Wilson Lima Filho Exatamente É um almirante Almirante da reserva É diretor Da ANTAC E veio E veio Conversar Com as entidades Que são ligadas A esse É Movimento De navegação Fluvial A navegação Aquaviária Aqui na região Amazônica Estavam por lá Representantes De empresas O pessoal Da Bertolini O fundador Da Bertolini Estava ali O Dodozinho Da Abrani Estava lá Transportadores Do Rio Madeira Do Pará Estavam nessa reunião E eu Tive a oportunidade De compreender Um pouco O que O que se trata Porque Essa discussão Ela vem Sobre Hidrovia do Madeira E eu até achava Ronaldo Que o Madeira Já fosse uma hidrovia Mas conceitualmente Isso não acontece Legalmente Isso não acontece O governo Na verdade Está Considera O Madeira Um rio navegável Hidrovia É só quando Ele for Leiloado Concedido E funcionar Exatamente Como Uma Rodovia No caso Há rodovias Com cobranças De pedágio E aqui O Madeira Certamente Deverá Ter pedágio Demais Porque O Madeira Para se tornar Navegável Ele precisa Ter um calado E aí O calado Que eles discutiram Ontem Foi um calado De mais de 3 metros Para poder Dar condições Da navegação Ali Então Isso tudo Foi Tratado O setor Daqui do Amazonas Muito preocupado Com segurança Relataram casos De ataque Piratas As embarcações E qual é O processo Está em fase De implantação De leilão E a previsão Do governo É que Essa hidrovia O leilão Para transformar A madeira Em hidrovia Ocorra O lançamento Desse edital No final do ano Agora O funcionamento Dessa hidrovia Ronaldo Plenamente Só para 2027 2028 Nas palavras Do próprio Diretor Dantac Mas o governo Federal Acelerou Porque essa semana Inclusive Criou Formalmente Uma secretaria De hidrovias E está Discutindo No estado Aqui na região Essa questão Da liberação Desses leilões A discussão Para que Ocorra leilões Em todo o Brasil Então Deu uma acelerada Aliás Ronaldo Essa secretaria De hidrovinhas Já está em discussão O que vai ser o secretário E já tem político Do Amazonas De olho nesse cargo Viu Entendeu Bom Neuton Teve ontem Um evento Acho que foi No bairro de São Jorge Que o Davi Almeida Fez duras críticas Ao comportamento Do presidente Da câmara De vereadores Atacou Os vereadores Que seguem O Caio André Por causa Do sobrestamento Do pedido De empréstimo A prefeitura Está querendo Um empréstimo De 580 milhões Mandou O pedido Já tem 60 dias Que está na câmara E a câmara Não vota O prefeito Fala Que é um boicote Estão querendo Boicotar A administração Dele E prometeu Colocar na rua Até um trio Elétrico Falando Falando O nome Dos vereadores Que são contra O pedido De empréstimo E que seriam Contrários A administração Dele O prefeito Dá a entender De que esses vereadores São contra A cidade De Manaus Estou recebendo Aqui uma nota Do Caio André Rebatendo A fala Do prefeito E atribuindo A falhas No processo Na elaboração Do processo No projeto De empréstimo A briga Vai cada vez Se acirrando mais Exatamente Tem tudo isso Essa alegação De erro técnico Ela vem Desde o ano passado Quando o prefeito Colocou esse projeto A votação Da câmara E foi Rejeitado Pelos vereadores Para que ele Pudesse Ganhar vida O prefeito Teve que Fazer um novo projeto Porque aquele Foi derrubado E é esse Que está sendo Travado Agora O pano de fundo Dessa demora É o debate Político Eleitoral Não é comum Os entes Públicos Tratarem Dessas questões De investimentos Dessa forma Normalmente Há entendimento A gente viu Aqui Por exemplo O Omar Aziz Que trabalhou Quando senador Pela liberação De quase Meio bilhão De reais Para o Arthur Neto Que logo Depois de receber Esse dinheiro Atacou o Omar O Wilson Lima O Wilson Lima Teve liberação De recursos Mesmo tendo ali Uma assembleia Muito hostil Contra ele Enfim Quando se trata De investimentos Públicos Para a cidade Se supera Essas diferenças Políticas Mas não é isso Que a gente está Vendo nesse momento É por parte Da Câmara Municipal De Manaus A Câmara Tem feito Uma oposição E essa oposição Pode acabar Tendo um resultado Negativo Para os vereadores Que estão Colocando na gaveta Esse projeto Que é um projeto De mais De meio bilhão De reais Quase 600 milhões De reais Para a cidade De Manaus Ontem o Davi Inaugurou uma obra Foi construída Com parte De recursos Do Estado Mas não teve A presença Do governador Mais uma vez Essa obra Se esperava A presença Do governador Porque é uma obra Que tem investimentos Do governo Do estado E que É uma obra Que foi Uma obra Que foi realizada Com verbas Do governo Em parceria Com a prefeitura De Manaus Quem foi Para ali Foi o Foi nesse evento Que você falou Aí no São Jorge Nos Bares E quem esteve Por lá Foi o vice-governador Tadeu de Souza Que tem Representado O governador Nesses atos Quando envolvem Parcerias do governo Do estado Em prefeitura De Manaus Mostrando ali Que Davi O Wilson Tem se evitado O Wilson Tem evitado Ir para os eventos Da prefeitura E o Davi Para os eventos Do governo Como ele fez No caso Da leitura Da mensagem Do governador No começo De fevereiro Na Assembleia Legislativa Do estado Enquanto isso O mirante Lúcia Almeida Que foi inaugurado Na semana passada Vai se afirmando Como um ponto Turístico mesmo Da cidade Um ponto de visitação E recebendo Muita gente Local Muitos locais Lá visitando Essa obra nova Inaugurada Recentemente É verdade Muita gente Realmente Eu estive Essa semana As pessoas Estão indo lá Para conhecer Mas tem muita gente Indo para lá Para frequentar Realmente Para usar Os serviços Que já São oferecidos Os restaurantes O pôr do sol Que é muito bonito E o prefeito Tem aproveitado O mirante Para Para divulgá-lo Porque Tem sido O local Escolhido Para os grandes Eventos dele Para os eventos Políticos Para os eventos Da cidade Por exemplo Essa semana Ele lançou A marcha Para Jesus Lá É evento lá Com a presença Dos pastores Hoje vai falar Do sol Manaus Vai anunciar As atrações Do sol Manaus E escolheu O mirante Lúcia Almeida O ano passado Ele fez Numa estrutura Do governo Do estado No Palácio Rio Negro Esse ano Vai usar O município Para fazer O lançamento Desse que é O maior Evento Da Evento cultural Da prefeitura Da prefeitura de Manaus No calendário Anual Deu Campeã Não fez Tem um bom caráter Leandro Um abraço Até segunda-feira Até segunda-feira Ronaldo Bom dia a todos São oito horas e treze minutos Vou fazer aqui um rápido intervalo E voltamos daqui a pouquinho Até já Manhã de notícias Oferecimento Dunlop É na Pneu Forte Distribuidor exclusivo dos pneus Dunlop Na região norte A melhor carne da cidade pelo menor preço Só no baratão da carne É barato mesmo Cartão a bancar O cartão completo Feito pensando em você Casa das Correias Cada dia mais perto de você Quintas de São José do Rio Negro O melhor da vida todos os dias Baratão da carne Barato mesmo pra você Frango alis Oito e noventa e nove Óleo de soja Concórdia Cinco e quarenta e nove Magarrão Imperador Um e noventa e nove Sabão em pó brilhante Um quilo e seiscentos gramas Quatorze e quarenta e oito Nesta oferta Cada quatrocentos gramas Sai por três e sessenta e dois Shampoo Darling Quatro e noventa e nove Leite em pó ninho integral Quinze e quarenta e nove Siga nosso Instagram Arroba baratão da carne Baratão da carne É barato mesmo Duop quem tem anda bem Toda segurança pra rodar tranquilo Só Duop pneus tem Durabilidade, confiança e resistência Duop em maior aderência Em qualquer terreno seco ou molhado Duop está ao seu lado Duop quem tem anda bem Duop é pneu forte Duop quem tem anda bem Pneu forte Seu parceiro Duop Duop quem tem anda bem Na casa das correias Grandes marcas e preços especiais Esperam por você Produtos domésticos A manutenção industrial Casa das correias A solução ideal Tudo no só lugar Tintas, máquinas e equipamento LSC, hidráulica Ferramentas e ferragens Jumelos, petais EPIs Fechaduras E muito mais Já tem um centro Cidade Nova E agora no Parque 10 CDC Cada dia mais perto de você A FAMETROTEC está de portas abertas Pra você que deseja conquistar o diploma de ensino técnico Unidades em toda Manaus Zona Norte Zona Leste Avenida Constantino Nery E nos bairros Cachoeirinha e Manoa Escolha um curso na área profissional de sua preferência Ou ainda uma especialização técnica Com primeira mensalidade A partir de R$ 59,99 Quem faz tem excelência Para mais informações 98417-8684 Ou 2101-1073 E se matricule Cuide bem da saúde física e mental do seu corpo Conheça o Estúdio Luz Qualidade de vida, bem-estar e saúde corporal Pilates, osteopatia e fisioterapia Saúde e bem-estar na busca constante pelos movimentos Mova-se Venha para o Estúdio Luz Rua Piracicaba 2 Flores Fone 993599639 Tirada em desafia Manhã de Notícias São 8 horas e 17 minutos Nós estamos aqui de volta com o Manhã de Notícias O Supremo Tribunal Federal Bastante desgastado na opinião pública Não é hoje mais aquela instituição Que merece a respeitabilidade de todos os brasileiros Quando se faz pesquisa Você vê o povo opinando com muita insatisfação Pela atuação do Supremo Tribunal Federal Principalmente ao absorver políticos reconhecidamente corruptos Como no caso dos políticos que passaram Que foram pegos pela Lava Jato Que foram denunciados Que foram delatados na Lava Jato Como recebedores de propina Com provas robustas De recebimento de propina O Supremo Tribunal Federal Absolveu todos os casos da Lava Jato Todos aqueles que confessaram que receberam dinheiro Todos aqueles réus confessos Toda essa canalhada Foi absorvida pelo Supremo Tribunal Federal E o Supremo continua praticando atos impopulares Por exemplo Ontem Aliás, já na madrugada de hoje No amanhecer de sexta-feira O STF formou maioria Para ampliar a regra do foro privilegiado Para julgar políticos na corte Mas o julgamento voltou a ser suspenso Por um pedido de vista do ministro André Mendoza Para ter mais prazo para analisar o caso O pedido de vista pode ir até 90 dias Com isso, devem ser investigados No Supremo Tribunal Federal Crimes praticados no exercício Ou que tenham relação com o cargo Mesmo após a saída da função Isso valeria para casos de renúncia Não reeleição Caçação, entre outros A proposta de alteração Na regra está em discussão No plenário virtual do Supremo Quando os votos são inseridos no sistema eletrônico Os ministros podem apresentar seus votos Até o dia 19 de abril A mudança no entendimento foi proposta Pelo ministro Gilmar Mendes Que é o relator de dois casos Que investigam políticos No primeiro Os ministros julgam um pedido Do senador Zequinha Marinho Do Podemos do Pará Que pede para levar ao STF Uma denúncia contra ele Que foi apresentada à Justiça Federal O outro é o inquérito da ex-senadora Rosa de Freitas do MDB do Espírito Santo Que tenta encerrar No qual é investigada por corrupção passiva Fraude em licitação Lavagem de dinheiro E organização criminosa Além de Gilmar Mendes Votaram para alterar a regra Os ministros Cristiano Zanin Flávio Dino Dias Toffoli Alexandre de Moraes E o presidente Luiz Roberto Barroso Aqui para mim está claro Que o Supremo está dando Esse cavalo de pau No seu entendimento Para fixar a corte Como foro Para julgar os casos Que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro O Bolsonaro está sendo investigado Por crimes que teriam sido Supostamente cometidos No exercício da função De presidente A defesa do Jair Bolsonaro Quer arrastar a competência Para um juiz de primeira instância A vantagem do juiz de primeira instância E aqui muita gente não entende Para quem está sendo processado É que na primeira instância Você tem recurso Se você perder na primeira instância Você recorre para a segunda Perdeu na segunda instância Você tem a chance De levar o processo Para o STJ Para o Superior Tribunal de Justiça Perdeu no STJ Você pode tentar Levar o processo Para o Superior Tribunal O Supremo Tribunal Federal E dependendo do processo Esse processo que se arrastam Esses criminais Que se arrastam Por muitos anos O processo acaba Prescrevendo Pelo decurso de prazo Quando o Estado Juiz Demora muitos anos Para julgar um processo Ele acaba O réu Acaba sendo absolvido Indiretamente Pela inércia Do Estado Juiz Com tantos processos Com milhares de processos O Estado Juiz Ele é preguiçoso É aquele mastodonte É aquele gigante Que não consegue Que não consegue Vencer processo nenhum O Supremo Tribunal Federal Tem o histórico De nunca ter condenado Ninguém Nunca ninguém Foi condenado No Supremo Tribunal Federal A exceção Daqueles réus Que foram julgados Lá no caso No caso do Mensalão Ali teve um monte de gente Um monte de ex-deputado Deputado Que foi julgado lá E foi condenado Mas é o único caso Na história Agora O Supremo julga Contra a sua própria história Contra a sua própria tradição E qual é a tradição? Hoje Qual é a jurisprudência? Hoje O senador Por exemplo O senador João Raimundo Está sendo investigado Lá no Supremo Tribunal Está sendo processado O processo está rolando Já está em fase final Ele perde o mandato O que acontece? O processo volta Para a primeira instância Essa é a regra atual Aí o Supremo agora Muda dando um cangapé Na sua própria jurisprudência Mudando o seu entendimento E me parece Que nesse caso Tem o endereço certo Está querendo segurar lá O processo Do Jair Bolsonaro E para segurar no Supremo O processo do Bolsonaro Muda-se a jurisprudência E a partir de agora Todos os políticos Por mais que tenham sido cassados Por mais que não tenham sido reeleitos Por mais que tenham perdido o mandato O Supremo vai continuar Como foro privilegiado Para esses políticos É isso aí Faz quem Como é que é? Faz quem Obedece quem tem juízo Quem tem juízo obedece Decisão judicial não se discute Se obedece Marcos Pontes Tem informação ao vivo Vamos lá Pontes Ronaldo é Manda quem pode Obedece quem tem juízo Ronaldo a fundação De apoio ao idoso Doutor Thomas Anunciou Acaba de anunciar Na verdade A oferta de vagas Para o curso De cuidador de idoso Curso gratuito Aqui em Manaus As inscrições Para essa primeira turma Já começaram E estão à disposição Dos interessados Essa pré-inscrição Começa agora E o final O resultado final Será divulgado No dia 23 Agora de abril A pré-inscrição Fica disponível A partir das 9 horas No site da fundação No endereço Manaus.am.gov.br No endereço eletrônico O candidato deve preencher Uma ficha Com os dados No edital Os dados solicitados Seguir o passo a passo Juntamente Com o e-mail Segundo a prefeitura Serão ofertadas 200 vagas Na pré-inscrição Porém Somente 80 candidatos Serão aprovados Para participar do curso Sendo 40 para o turno Matutino E 40 para o vespertino A relação Com os nomes Dos 200 Pré-inscritos Será divulgada No dia 29 de abril A partir das 9 horas No portal da fundação Doutor Thomas Portanto A pré-inscrição Pode ser feita Pelo www.manaus.am.gov.br A defesa civil do estado Divulgando Dois telefones Para a população 199 E 193 A chuva continua forte Em toda a cidade de Manaus E caso haja problemas A defesa civil informa Telefones para pedido de auxílio 199 E 193 Ronaldo Tiradentes Muito obrigado Marcos Pontes Agora o Charles Fernandes Que chega trazendo informação ao vivo Vamos lá Charles Pois não Ronaldo Tiradentes Ronaldo uma boa notícia Para o esporte amazonense A para A para atleta amazonense De alterofilismo A Maria de Fátima Foi convocada Pelo comitê Paralímpico brasileiro Para integrar A equipe nacional Que vai representar O país Na copa do mundo Da modalidade Que será realizada Este ano Na Geórgia A amazonense É patrocinada Pelo governo do Amazonas Por meio do Bolsa Esporte Estadual Os últimos resultados Da amazonense São inclusive Muito expressivos Ela garantiu O bronze No Panamericano De Santiago E terminou O ano de 2023 Na liderança Do ranking nacional De alterofilismo Na categoria Até 67 quilos Então boa sorte Para a nossa Atleta amazonense De Tefé Que vai representar O Brasil No mundial Este ano A para atleta amazonense Maria de Fátima Ronaldo Ainda Sobre essa questão Da chuva O Marcos Pontes Acabou de falar Sobre os números 1-9-9 Que é para As pessoas Ligarem Caso haja Qualquer risco De desabamento E a Defesa Civil Está reforçando Esse alerta Ela inclusive Está comunicando A Defesa Civil Municipal Está comunicando E também Estadual Sobre o alerta De deslizamento Por conta Dessas Dessas chuvas Intensas Principalmente Nas últimas horas Então Ela está alertando As pessoas Que moram Em áreas De vulnerabilidade Em áreas De risco Para ficarem Atentas Qualquer risco Qualquer prenúncio De deslizamento Saia urgentemente Da moradia Deixe a casa Vá para uma casa De um amigo Parente Ou vizinho Não permaneça Na localidade Para evitar Qualquer tipo De tragédia E os números Para contato 1-9-9 São os números Da Defesa Civil Estadual Para que você Possa pedir Solicitar Qualquer tipo De ajuda Qualquer tipo De assistência E a chuva Continua Na cidade de Manaus Sonaldo Uma chuva forte Que cai Desde a madrugada Na cidade De Manaus São 8 horas E 27 minutos Vou fazer um intervalo Volto já já Manhã de notícias Oferecimento Dunlop É na Pneu Forte Distribuidor exclusivo Dos pneus Dunlop Na região norte A melhor carne Da cidade Pelo menor preço Só no baratão Da carne É barato mesmo Cartão a bancar O cartão completo Feito pensando em você Casa das Correias Cada dia Mais perto de você Quintas de São José Do Rio Negro O melhor da vida Todos os dias Você já pensou Em como será Sua vida No futuro? Espera, espera Não precise ir tão longe O melhor da vida Está mais perto Do que você Imagina Dias de conforto Aconchego E exclusividade Onde a natureza Vive em harmonia Com a sua rotina E a sua rotina Com a privacidade Que você precisa Visite o estande E venha conhecer O seu futuro Que já está pertinho Porque a entrega Será agora Em 2024 Alcance o melhor da vida Quintas de São José Do Rio Negro Baratão da carne Baratão da carne Barato mesmo Pra você Você que é servidor público Ou colaborador de empresa privada Já estava na hora De ter o cartão Que você merece O Avancar O cartão de antecipação salarial Feito pensando em você Agora é um cartão completo E já chegou na sua cidade Com ele você faz compras Em milhares de estabelecimentos Peça já o seu Você nem precisa sair de casa Acesse o site www.avancar.com.br Ou ligue Trinta zero três Trinta e nove trinta e nove A Avancar é o cartão completo Feito pensando em você Começa agora O Manaus em sessenta segundos Revitalização A feira municipal Jardim dos Barés No bairro São Jorge Foi entregue Após obra de revitalização completa Realizada pela prefeitura A nova estrutura Abandonada por quarenta anos Devolve a dignidade Aos trabalhadores e população Serviço A prefeitura orienta Os tutores de animais A ficarem atentos As datas e horários De agendamento Para castração de cães e gatos No centro de controle De zoonoses Evitem faltar Aos serviços agendados Dica para o fim de semana A Casa de Praia Zezinho Corrêa Vai celebrar o projeto Uma Noite Noel Mosquiton É neste sábado Dia treze A partir das dezoito horas Com a presença Da banda de rock Critical Age A entrada é gratuita Para mais notícias Acesse o portal Manaus Ponto am Ponto gov Ponto br Da prefeitura De Manaus Na Casa das Corrêas Grandes marcas E preços especiais Esperam por você Produtos domésticos A manutenção industrial Casa das Corrêas A solução ideal Tudo num só lugar Tintas, máquinas E equipamento Elétrica e hidráulica Ferramentas e ferragens Chuteiros, metais EPIs Fechaduras E muito mais Já tem um centro Cidade Nova E agora no Parque 10 CDC Cada dia mais perto de você Jornalismo De verdade Você ouve aqui Manhã de notícias São 8 horas e 31 minutos De volta aqui com o Manhã de Notícias Nessa sexta-feira Dia 12 de abril Nós vamos avançando Vou chamar agora Andréa Vieira Que vai trazer a programação cultural Para este final de semana Tem feira folclórica Comida de boteco Fast food festival E muita diversão Vamos lá com a agenda Andréa Vieira Programe-se para este fim de semana A agenda cultural Começa nesta sexta A feira folclórica de Manaus Edição 2024 A feira vai receber Diversos grupos folclóricos Que darão pontapé inicial Para os festejos Juninos na cidade Além disso Muito artesanato Comidas típicas E mais de 40 expositores E barracas Com duração até o dia 5 de maio Sempre de sexta a domingo De sete a meia-noite A feira ocorre no Coliseu Junino Do Centro Cultural Povos da Amazônia Na Bola da Soframa Zona Sul da cidade Com entrada franca Para quem quer apreciar Sabores autênticos E aromas amazônicos Com opções Como churrascos Quicão E o tacacá Tem até este domingo Para prestigiar O Amazonas Food Festival Para animar o público O evento vai contar com shows De Antônio Bahia Wendel Pineiro Grupo Tambores E Couro Velho O Festival Gastronômico Está sendo realizado No estacionamento Do Amazonas Shopping Na Chapada Zona Centro Sul Da Capital Fala minha rapaziada Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando É o cantor Luiz Carlos Do Grupo Caboclos Olha só Eu tenho um recadinho Super especial Para te dar Dia 12 de abril Sexta-feira A partir das 20 horas Lá no Luar de Waicurapá Que fica na rua Rio Madeira 562 No Vieira Alves Tem Barentins Day É isso aí Eu vou estar lá Fazendo a festa Junto com o meu amigo Do Cateto da Toada Alciro Neto E o grande Davi Assayag Te espero, hein? Com a participação De 21 bares E restaurantes O concurso Comida de Boteco Segue até o dia 28 de abril Na capital amazonense Os requisitos De avaliação São divididos Em quatro categorias Petisco Atendimento Higiene E temperatura da bebida Confira os estabelecimentos Participantes No site ComidaDeBoteco .com.br E o Curral do Boi Garantido Fará uma noite especial Temática Neste sábado No centro de convenções O pajé do Bumbá Vermelho e Branco Adriano Paquetá Faz o convite Alô, minha querida Galera Vermelho e Branca De Manaus Eu estou passando aqui Para convidar todos vocês Para estarem neste sábado Dia 13 Lá no Sambódromo Na grande noite De ensaio do Boi Garantido Com a noite tribal Eu estarei presente Fazendo um grande show Para todos vocês E conto com a presença De vocês todos lá Vamos juntos Rumo à vitória Anote as dicas Agende-se Diverta-se Com a sonorização De Grisson Araújo Andréa Vieira E a cultura No Manu de Notícias A alma do terreiro Foi ressuscitada Do mundo do espírito Oito horas e trinta e cinco minutos O mutirão de bancos Renegocia dívidas Até o dia 15 de abril Com descontos Que pode chegar Até 96% Do valor da multa Sara Alencar Promovido anualmente Pelo Banco Central O mutirão nacional Permite a renegociação De dívidas Com diversas instituições Financeiras Os interessados Podem ter acesso Às propostas De descontos Que chegam em até 96% De abatimento Por meio do site Consumidor.gov.br Ou nos Procons Que aderiram A campanha Entre as dívidas Alvo do mutirão Estão aquelas Relacionadas A cartões De crédito Empréstimos Pessoais Cheque especial E as demais Modalidades De crédito Feitas em banco E financeiras O mutirão De negociação Do Banco Central Segue até o dia 15 de abril É importante Destacar Que a campanha É restrita Às pessoas Que se encaixam Na faixa 1 Do programa Desenrola Com dívidas De até 5 mil reais Para renda De até 2 salários Mínimos Ou está inscrito No Cade Único Do Governo Federal Bom, esses mutirões Que sempre Tentam atrair Os caloteiros Aqueles que não tiveram Condição de pagar Dívida No dia certo E dever para banco Meu amigo Eu tenho um amigo Que dizia Aliás, essa frase Não é minha É do Felipe Dal O falecido Felipe Dal Fundador Fundador da Rede Amazônica Eu nunca mais Esqueci essa frase Ele dizia o seguinte Juro de banco Quando você Dorme com o juro de banco Você acorda Com o juro de banco Você leva o juro de banco Para a mesa Da sua refeição O juro de banco Não te larga Nunca mais E juro bancário É uma cacetada Quando você vai lá No banco Tentar fazer uma aplicação Eles te dão As piores taxas Do mundo Mas eles pegam Seu dinheiro Aplica E ganha muito dinheiro Fazendo empréstimos Quando a gente fala Em mutirão Para renegociar dívida Com desconto Que pode chegar Até 96% É importante dizer aqui Para não enganar ninguém Esse desconto De 96% Não é no valor Principal da dívida É na multa Quem tem multa Para pagar Eles normalmente Dão desconto Que nunca chega A 96% Vai ser 10% Vai ser 15% 20% Em alguns casos Pode chegar a 96% Quando o sujeito Se dispõe a pagar Tudo de uma vez só Pagou de uma vez só Vai ganhar Desconto Mas fica bem claro Aqui para todo mundo O desconto É apenas No valor da multa O principal Você sempre Vai dormir com ele Como dizia o Felipe Dão Está sempre dormindo Cuidado com dinheiro de banco Com empréstimo de banco Você faz financiamento Meu amigo Ontem eu estava Com Peguei um táxi Lá em Brasília Um Uber E conversando com ele Ele me contando Eu perguntei Quanto valeu o carro Quanto custou o carro Ele disse Olha O carro eu comprei Por 50 mil reais Mas eu fiz um financiamento E o financiamento Está 96 mil reais Eu falei Mas que loucura Dobrou o preço do carro O valor sim Mas é a única opção Que eu tinha E eu tive que Me submeter a isso Portanto Muito cuidado Quando você for fazer Um financiamento Preste atenção Nas taxas Isso é Um inferno É um negócio Que não acaba nunca Você vai sempre Estar pagando o banco Banco fica Cada vez mais ricos Você vê Quando sai aí A revelação Dos lucros Anuais dos bancos É bilhões 10 bilhões 12 bilhões É só assim O lucro de banco É só assim Mas é uma choradeira Danada Nós vamos fazer Aqui um rápido intervalo Tem mais alguém Na linha Não né Nós vamos fazer Um intervalo E voltamos daqui a pouquinho Com outras informações Até já Manhã de notícias Oferecimento Dunlop É na Pneu Forte Distribuidor exclusivo Dos pneus Dunlop Na região norte A melhor carne da cidade Pelo menor preço Só no baratão da carne É barato mesmo Cartão a bancar O cartão completo Feito pensando em você Casa das Correias Cada dia mais perto de você Quintas de São José do Rio Negro O melhor da vida Todos os dias Baratão da carne Barato mesmo Pra você Frango alis Oito e noventa e nove Óleo de soja Concórdia Cinco e quarenta e nove Magarrão Imperador Um e noventa e nove Sabão em pó brilhante Um quilo e seiscentos gramas Quatorze e quarenta e oito Nesta oferta Cada quatrocentos gramas Sai por três e sessenta e dois Shampoo Darling Quatro e noventa e nove Leite em pó ninho Integral quinze e quarenta e nove Siga nosso Instagram Arroba baratão da carne Baratão da carne É barato mesmo Já baixou o aplicativo do Avancard? Com ele é muito fácil Consultar o seu saldo Ver seu extrato Pesquisar o estabelecimento De sua preferência E até solicitar o seu cartão Avancard São vantagens e serviços Na palma da sua mão Porque com o Avancard Você só tem a ganhar Na casa das Correias Grandes marcas e preços especiais Esperam por você Produtos domésticos A manutenção industrial Casa das Correias A solução ideal Tudo num só lugar Tintas, máquinas e equipamento Elétrica e hidráulica Ferramentas e ferragens Jovem dos metais EPIs Fechaduras E muito mais Já tem um centro Cidade Nova E agora no Parque 10 CDC Cada dia mais perto de você Chefe A tempestade de ontem Queimou os equipamentos De informática Perdemos todas as entregas do dia Os dados As rotas Tudo Meu Deus Vou ter de ligar Para todos os nossos clientes Sim chefe Só um probleminha Os dados dos clientes Também estavam lá dentro Esteja preparado Não improvise Conheça o data center da ENW Que oferece um backup seguro Com rapidez na recuperação de dados Para a sua empresa Ligue 3131-3388 Ou acesse ENW.com.br ENW Faz bem sempre Seu futuro está a um passo de distância Vestibular online Fametro Neste Eu Tô Dentro As inscrições já estão abertas Provas online ou presenciais Você escolhe Mensalidades a partir de R$ 59,90 E tem mais Bolsas de até 60% de desconto Não perca tempo Inscreva-se agora Enfametro Pampedu Ponto BR Ou ligue 2101-1000 Tira Tentis FN Manhã de Notícias São 8 horas e 42 minutos De volta aqui com o Manhã de Notícias Hoje vai ter um jantar dançante Dos anos 80% dos anos 80, 90 Aquelas músicas que ficaram consagradas No cancioneiro mundial As músicas mais badaladas Então já estão sendo Já foram ensaiadas E essa banda vai estar Hoje fazendo a sua primeira apresentação Os músicos são muito conhecidos Tem lá o Jander O velho querido Jander Rube O Licínio O Paulo Sadi Que é também um músico veterano na cidade O O O Bico Doce, né? Meu querido Bico Doce Que é talentosíssimo também Com o Chico Carlos O Chico Carlos Baterista A banda É uma banda de veteranos E essa banda Se apresenta hoje É uma nova banda Se apresenta lá no restaurante Laubero É um jantar dançante Você vai e leva a sua pessoa amada A pessoa querida Janta E fica para o baile Que não tem hora para acabar Desde que você esteja disposto a dançar Vá lá No restaurante Laubero Hoje à noite A partir das 20 horas São 8h44 O Marcos Pontes Está na linha Com a informação ao vivo Fala Pontes Ronaldo Rapidinho Só para falar ainda Desses juros bancários Um amigo meu Estava fazendo planejamento Para a instalação De energia solar Na casa dele A vista 28 mil reais Financiamento do banco 60 mil reais Quer dizer Só multiplicar E quantas vezes O rapaz vai pagar Para ter a energia solar Com esses financiamentos bancários Ronaldo Tem um problema No trânsito Da cidade de Manaus Ele está ocorrendo Neste momento Neste seguinte ponto Que eu vou falar Para ti agora Desapareceu aqui Agora atualizou Na general Rodrigo Otávio Sentido coroado Japiim Dois veículos Em pane mecânica Veículo menor Foi colocado Sobre o passeio público E o ônibus Neste momento Sendo retirado Esse problema Atrapalha o trânsito Na região Neste instante Outra informação É que a Defesa Civil Do Estado Nos informou Sobre a questão Pluviométrica Neste momento Na cidade de Manaus Inclusive mandaram Um dado de Manacapuru Que tem muita chuva Agora lá na estrada 57.66 76.66 Ou melhor 76 milímetros De chuva Neste momento Aqui em Manaus Ali na estação Do Mauazinho 56.95 milímetros No ponto De observação Da redenção Aqui em Manaus 35.82 milímetros No Igarapé do Mindu 35 milímetros Esse é o balanço Esse é o balanço Da chuva Que continua E agora ficou forte De novo Ronaldo Aqui onde nós estamos No cruzamento Da Salvador Com a Maceió A chuva Voltou a ficar Muito forte Eu estou aqui Acompanhando em tempo real A prova Do finalista Continuam ali Alane E o Davi Estamos torcendo muito Para que o Davi Gane Não é? Porque aí vai Alane Para o paredão O próximo paredão E quem sabe A Isabelle continue Para ficar Entre os melhores Do BBB 2024 Ronaldo São oito horas E quarenta e seis minutos Nós estamos aqui Apresentando o Manhã De notícias Vamos falar de futebol O Amazonas O time do Amazonas E o Manaus Se enfrentam Na final do Balazão 2024 Neste domingo Em busca do título estadual O campeonato amazonense De futebol Conhecido como Barezão Chega ao seu ápice Com a final Entre Amazonas Futebol Clube E Manaus Futebol Clube Neste domingo Dia 14 Às 17 horas No estádio Roberto Simonsen O SESI O jogo decisivo Promete ser Uma disputa Acirrada Pelo título estadual Com as duas equipes Se enfrentando Em partida única Que será decidida Nos pênaltis Em caso de empate O técnico Renatinho Potiguar Afirma Que o gavião Está pronto Jogo decisivo A gente está Muito preparado Nosso nível De regularidade De jogo Tem sido muito alto Pelos lados Do Amazonas Futebol Clube O técnico Luizinho Vieira Ressalta Que o esquema Está definido Para o jogo No final de semana É o pessoal Que vinha jogando Também Ou seja A gente se incorpora Com a sua totalidade Do elenco E vai assim até Se Deus quiser O jogo do título Um time que Que trabalha muito Dentro do conceito Como sempre foi E isso Como sempre falei Não vou abrir mão Dessa ideia central De jogo O Amazonas Futebol Clube Campeão do primeiro turno Garantiu sua vaga Na final Após vencer O São Raimundo Por 2 a 0 O time Teve um desempenho De 7 vitórias 3 empates E 3 derrotas Marcando 23 gols E sofrendo 12 Por outro lado O Manaus Futebol Clube Conquistou o segundo lugar Ao vencer O RPE Parintins Por 1 a 0 Tendo um retrospecto De 8 vitórias 3 empates E 2 derrotas Com 7 gols Sofridos Em toda a competição Agora o Charles Fernandes Com informação ao vivo Fala Charles Comunicar que as inscrições Para o programa Jovem Aprendiz Da Petrobras Encerram hoje Sexta-feira Está oferecendo Mais de mil vagas Para Manaus E também outras cidades Do país Os interessados Devem acessar O site Da estatal Outra informação A Polícia Civil Está comunicando Que prendeu um casal Por tortura E tentativa de homicídio Contra uma criança De 4 anos O casal Identificado como Cleito Augusto Souza do Carmo 32 anos E a Beatriz Rodrigues Matos 29 anos Eles portanto Acusados de tortura E tentativa de homicídio Contra essa criança De 4 anos O homem é pai biológico Da criança E a mulher A madrasta Às 10h30 da manhã De hoje Na sede da Delegacia Geral Os policiais Darão outras informações Sobre este assunto Ornaldo Bom, vou fazer aqui Um rápido intervalo Voltamos daqui a pouquinho Até já Manhã de notícias Oferecimento Dunlop É na Pneu Forte Distribuidor exclusivo Dos pneus Dunlop Na região norte A melhor carne da cidade Pelo menor preço Só no baratão da carne É barato mesmo Cartão a bancar Você Casa das Correias Cada dia Mais perto de você Quintas de São José Do Rio Negro O melhor da vida Todos os dias Você já pensou Em como será Sua vida no futuro? Espera, espera Não precise ir tão longe O melhor da vida Está mais perto Do que você imagina Dias de conforto Aconchego E exclusividade Onde a natureza Vive em harmonia Com a sua rotina E a sua rotina Com a privacidade Que você precisa Visite o estande E venha conhecer o seu futuro Que já está pertinho Porque a entrega Será agora Em 2024 Alcance o melhor da vida Quintas de São José Do Rio Negro Paratão da carne Parato mesmo Pra você Frango alis R$ 8,99 Óleo de soja Concórdia R$ 5,49 Magarrão Imperador R$ 1,99 Sabão em pó brilhante 1,6 kg R$ 14,48 Nesta oferta Cada 400 gramas Sai por R$ 3,62 Shampoo Darling R$ 4,99 Leite em pó Ninho integral R$ 15,49 Siga nosso Instagram Arroba baratão da carne Baratão da carne É barato mesmo Já baixou o aplicativo Do Avancard? Com ele é muito fácil Consultar o seu saldo Ver seu extrato Pesquisar o estabelecimento De sua preferência E até solicitar O seu cartão Avancard São vantagens e serviços Na palma da sua mão Porque com o Avancard Você só tem a ganhar A Via Direta Telecom É a primeira revendedora Autorizada Starlink no Brasil Internet via satélite De altíssima velocidade Indicada para indústrias Fazendas Mineradoras Órgãos públicos Embarcações E aeronaves Com a internet Da Via Direta Você nunca vai ficar Desconectado Porque nós temos Uma constelação Com mais de 4 mil Satélites Para deixar o seu negócio Sempre online Importante A Via Direta Não vem de internet Residencial Via Direta Telecom Revendedora autorizada Starlink Consulte nossos preços Através do site Via Direta Telecom Ponto com Ponto Ponto Pé Notícias do Amazonas Economia O governo do Amazonas Concedeu licença de instalação A empresa que vai operar A mina de Silvinita No município de Altazes Para exploração de potássio Que é a matéria-prima Para fertilizantes Utilizados na agricultura A empresa potássio do Brasil Prevê gerar 17 mil Entregos diretos e indiretos Entre a instalação E operação do complexo A produção do Amazonas Também vai reduzir A dependência do Brasil De importação do minério Logística Atendendo demanda Do estado do Amazonas O governo federal lançou Nesta semana O projeto da rota Manta-Manaus Que vai conectar A capital do estado Ao porto de Manta No oceano pacífico No Equador O percurso hidroviário Passa por Tabatinga Na fronteira Brasil Peru e Colômbia A nova rota Vai diminuir em 25 dias O tempo de transporte Para importação de insumos E a exportação de produtos Da zona franca de Manaus Governo do Amazonas Trabalho Que transforma Manhã de notícias Bom, nós estamos aqui de volta Com o Manhã de Notícias Hoje é sexta-feira Chovendo bastante Na cidade de Manaus Uma chuva que cai Desde a madrugada E não para Vamos em frente Trabalhadores Donos de boxes E população do bairro São Jorge Recebem a feira Do Jardim dos Baréis Totalmente reformada Charles Fernandes A solenidade de reinauguração Da feira do Jardim dos Baréis No bairro São Jorge Zona Oeste de Manaus Foi realizada na manhã De quinta-feira E contou com a presença Do prefeito Davi Almeida Fizemos uma nova feira Com cobertura Com wi-fi Mais uma entrega Da prefeitura de Manaus Uma obra que estava Esquecida há décadas E aqui a população Certamente Está feliz E é o que nós queremos O secretário municipal De feiras e mercados Wanderson Costa Disse que as obras De reforma Incluíram a demolição Da antiga estrutura Construção de novos boxes Com revestimento Cerâmico moderno Setoreado E padronizado Novo piso Além de outras melhorias Cada boxe recebeu A sua revitalização Por completo Azulejo Piso Iluminação Forro A parte elétrica A pintura Tanto interna Quanto externa Dos boxes Identificação Padronização Os permissionários Receberam sua credencial Receberam seu colete Como credencial Também Com isso Nós estamos fazendo Também um trabalho De mobilidade Aqui no sentido De dar prioridade Para as pessoas Com deficiência física Também Os banheiros Estão apropriados Para isso Maria Francisca É moradora Do bairro São Jorge Há mais de 40 anos Cliente da feira Do Jardim dos Baréis Ela ficou feliz Com a revitalização Do espaço público Os banheiros Estavam horríveis Não tinha banca de peixe Tinha só um rapaz Trabalhando aqui Depois foram embora E ficou assim E agora Como é que está? Espero que melhore Está lindo Está bonito Com a revitalização Da feira A prefeitura Contabiliza A 13ª entrega Gerando oportunidades De crescimento No setor A feira Do Jardim dos Baréis Está localizada Na rua Padre Severo Número 150 No bairro De São Jorge São 8 horas e 55 minutos Vamos chamar agora O doutor Euler Ribeiro Ele vai falar sobre Pressão alta Tem muita gente Que tem pressão alta Não sabe Pressão alta É a hipertensão arterial Uma doença silenciosa Que mata Doutor Euler Ribeiro Nosso geriatra Nosso médico Médico da nossa família Falando aqui Amanhã de notícias Bom dia Doutor Euler Sua saúde Olá Você tem Que se prevenir E combate A hipertensão O que é hipertensão? A sua pressão arterial Normal Não pode passar De 12 por 8 De 120 por 80 milímetros De mercúrio Se tiver Se tiver 14 por 9 140 por 90 De milímetros De mercúrio Na pressão arterial Você está Hipertenso Você pode ser Hipertenso Se você Não se cuidar Devidamente Se você abusar De cloreto De sódio Que é o sal De cozinha Você pode ter Você pode ter o mesmo sabor Do sal Sem problemas De saúde Fazendo gotas De limão Em vez de colocar Sal de cozinha Nos alimentos Não fume Não beba bebidas Alcoólicas Exageradamente Faça exercício Os exercícios Favorecem Uma vida Saudável Não exagere Em gorduras Porque a obesidade Pode aumentar Sua pressão arterial Então Cuide-se Sempre Sempre vá No cardiologista Ou no clínico Para saber Quanto está Sua pressão arterial Se estiver Acima de 13 por 8 Se estiver 14 por 9 Você é um hipertenso Tem tratamento E tem que ter Os cuidados especiais Porque a hipertensão Pode levar A infarto do miocárdio E acidente vascular cerebral Bom dia Bom dia doutor Muito obrigado Vamos chamar agora O CIPAM Lá do Sistema de Proteção Da Amazônia Quem vai falar conosco É o Gustavo Ribeiro Trazendo As previsões do tempo Para esse final de semana Que já começa Com muita chuva Bom dia Gustavo Tempo e temperatura Olá bom dia Ronaldo E os amigos ouvintes da rede Tiradentes Um dia hoje em Manaus Amanheceu com o céu nublado E com chuva A temperatura mínima registrada Foi de 25 graus No aeroporto internacional Eduardo Gomes Zona norte da cidade De 24,6 graus No IMET Zona centro-sul da capital E de 25 graus Na base aérea de Manaus Que fica na zona sul da cidade No momento A temperatura encontra-se Em torno dos 25 graus Segundo o IMET Já registrou Um acumulado De 22 milímetros de chuva No dia de hoje No Censipã Que fica na zona norte da cidade O acumulado está em 14 milímetros A previsão Para esta sexta-feira Na capital amazonense É de tempo instável De céu nublado Com possibilidade de chuva A qualquer hora do dia Sendo por vezes Acompanhada de trovoadas esparsas A previsão De temperatura máxima É que fique entre os 28 29 graus Com uma umidade relativa do ar Ficando entre os 75 e 80% O que dará uma sensação térmica É de aproximadamente 32, 33 graus Durante a noite A tendência é de céu Parcialmente nublado No sábado Teremos um dia De tempo instável De céu variando De parcialmente nublado A nublado De sol entre nuvens Com chance de chuva Sendo por vezes Acompanhada de trovoadas esparsas Entre o final da manhã E as primeiras horas da tarde A noite A tendência é de céu Parcialmente nublado A temperatura mínima Deve ficar entre os 24 e 25 graus E a máxima entre os 31 e 32 graus Com uma umidade relativa do ar Ficando entre os 60 e 65% Dando uma sensação térmica De aproximadamente 36, 37 graus Já no domingo Teremos um dia Também de tempo instável De céu variando De parcialmente nublado Com períodos de nublado Com possibilidade de chuva A qualquer hora do dia A noite A tendência é de céu Parcialmente nublado A temperatura mínima Deve ficar entre os 24 e 25 graus E entre os 30 e 31 graus A máxima Com uma umidade relativa do ar Entre os 65 e 70% Dando uma sensação térmica De aproximadamente 35, 36 graus Esta foi a previsão de tempo Para sexta-feira e final de semana Com Gustavo Ribeiro Diretamente da divisão de meteorologia Do Sensipan Desejando a todos um excelente dia E um ótimo final de semana E um ótimo final de semana E um ótimo final de semana